Música 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 Eu não amo as semanas Mas que tu Que trabalhas do meu lado Tu tens que se comportar e ter muito juízo Música Música Não, senhor, me dão logo os prédios neles Mas, que amor, se queres comigo falar Tens que me respeitar e não seres atrevido Não, caro, não é grande Não, senhor, me dão logo os prédios neles Mas, que amor, se queres comigo falar Não, não tens que ser confortável e ter muito juízo Não, não, senhor, me dão logo os prédios neles Mas, que amor, se queres comigo falar Tens que me respeitar e não seres atrevido Se queres comigo falar Tens que me respeitar e não seres atrevido Agora, eu vos represento a nossa vida Tens que me respeitar e não seres atrevido